E a Polícia Civil de Guapiaçu identificou os dois suspeitos de terem matado e ateado fogo em um funcionário público na sexta-feira à noite. Está lembrado desse caso? Pois bem, os dois rapazes seriam amigos da vítima. Segundo a polícia, os suspeitos do crime são Heitor Maik da Silva, de 19 anos, e Reine Kiosório de Oliveira, de 21 anos. Eles seriam amigos de Silvio Camargo Júnior, de 36 anos, que foi morto e depois a dupla colocou fogo no carro. O corpo foi encontrado no porta-malas. O crime aconteceu na madrugada do último sábado. Segundo a polícia, todos estavam em uma boate e pediram carona ao Silvio para voltarem para casa. No caminho, anunciaram um assalto. A polícia explicou que Silvio saiu correndo do carro, gritando por socorro. Os dois conseguiram alcançá-lo e o espancaram até desacordá-lo. Pensando que a vítima já estivesse morta, os dois a colocaram no porta-malas e atearam fogo. A polícia chegou até os dois suspeitos após analisar imagens do circuito interno de segurança de uma empresa e também através de testemunhas. Nossa, é muita crueldade. O delegado responsável pelo caso indiciou os rapazes por homicídio qualificado, incêndio e ocultação de cadáver. Eles foram transferidos para a cadeia de Catanduva. Obrigado. Obrigado.